Pesando na grama, roubando roça As melhores ideias são os perigosos Se acomode ou se incomode, a fé não vale de nada Pra mente prejuiciosa, eles querem o bem, eu quero a verdade Me vem pra deixar bem, eu pra deixar saudade Meu sonho sai da sagacidade, pra ser bom é preciso Sentir raiva na minha dificuldade Sonhar, viciar, para de sonhar e agir É onde tá sabedoria, eles falam demais, mas falam e vão vivais Sabe que o silêncio tem sempre razão, é só entender Escuta, não ouve, quem olha e não vê O submundo vou subverter Ou você intimida o mundo, ou o mundo intimida Vou ser ligado e perigoso, se eles são iluminados Eu sou luminoso, pode dizer que meu sonho é inútil Os loucos românticos sempre riem por último Que em vez não pode errar, não dá, vem me curar Que em vez não pode errar, sou mais um, não é o outro Ou de que arra? Que é arra? Que que é arra? Que que arra? Que que arra? Tchau, tchau.